Samba! 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 Oi, oi, oi! And you love the meat? I love the meat! Samba! I love the meat! The meat is delicious! Maravilhosa! Yes! Pelo menos agora ele comeu um chulasco como deveria! Here is your meat, Andrew! Very delicious! Olha pra ele virar a máquina! This is how it turns the machine! Great! Great! Manobala! 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 Saúde! So we're making video! Video!